Como vocês estão? Eu tô caminhando. Boa noite, velho. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tô tudo bem mesmo? Vou começar com o carão, viu? Vou começar com o carão. Com relação às redações, quem me enviou ontem, depois que eu enviei pra vocês de volta, eu não tive tempo de corrigir, mas eu vou corrigir, viu? E quem me enviou hoje também não tive tempo. As que me enviaram com antecedência, eu fiz a correção e devolvi na segunda-feira. Espero que tenha contribuído. Fala. Sim, vai aqui lá em frente, todo mundo sabe, Letícia. O homem, a beleza dele é um pouco diferente da nossa. É bem específica a beleza dele, sabe? Bem rara. Mas brincadeiras... Ela tem que pegar você. Brincadeiras à parte. Ela tem que mandar pra mim, amor. Ora, eu nada vi. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, mas voltando, né, com relação às redações. Então, quem me enviou as redações com antecedência, realmente eu fiz a correção, viu? Mas tá, tem tema novo. E eu vou colocar o dia que me enviaram depois. Beleza? Aí, aí, Jafim. Letícia, tu pensou que eu não digo que Luiz Carlos é feito, que ele tá gravando. Não, não, mas tá. Se ele é feito, posso mentir, né? Letícia, eu vou falar a verdade, Letícia. Aqui, só quem salva esse cursinho da sua, na minha presença, nos homens, que, pelo amor de Deus, o resto, a rebanhão me fez. Vala-me disso. Mas vamos aqui, gente. Bem. Paramos exatamente nessa competência doido. Foi. Não, tem a vida agora aqui, já tá gravando, viu? Não tô, já. Pronto. Não, mas eu falei mesmo pra gravar mesmo. Pode gravar. Porque ela é feio mesmo. É. É porque ela não vê os privados, tipo. Se ela vê, o que vai falar no grupo, hoje já tem que pegar já. Eu invento. Eu não queria fazer essas fotos. Não, mas eu já fico com a história de foto e mando de foto. Eu já tava até com medo de querer fazer um book e ganhar dinheiro com as minhas fotos. Aí, pode fazer as figurinhas. Foto, sei o quê? Foto, foto, aí eu quero... Ah, é pra lá. Eu já sou... Eu sei que eu sou bonito, mas também pra estar tirando foto aí direto, não pode não. Gente, brincadeiras à parte, né? Boa noite, novamente. Espero hoje, mais uma vez, contribuir com vocês e vocês contribuírem comigo, né? Que eu quero a participação de vocês, como vocês sempre fazem nos nossos... nas nossas aulas. É... Só falando, né? Um pouquinho que as redações, a prova de redação, né? No caso, a prova do Enem já está muito próxima, né? de vocês. Está chegando os últimos momentos. A hora de dar o gás é esse, ou é essa, como vocês queiram. A hora de dar o gás é exatamente nesse momento, da gente ter essa... esse sprint final, pra que a gente possa ter uma boa... uma boa nota na nossa redação, e não só na redação, né? Eu cobro a redação porque é a minha disciplina, mas nas outras áreas também. Humanas, né? As ciências das outras áreas também. Mas, especificamente, hoje vamos falar da competência 2. Gente, essa competência 2, ela pode ir de zero, né? Como vocês estão vendo aqui, a 200 pontos. Claro que pra atingir 200 pontos, a gente tem que seguir algumas... algumas, digamos assim, algumas regras, né? Como vocês queiram. Algumas regras para serem praticamente usadas, né? Então, a primeira... o primeiro passo é compreender a proposta de redação. gente, a compreensão da proposta de redação é algo que, digamos assim, ela tem que ser feita, né? Essa compreensão da proposta de redação, ela tem que ser feita por vocês. Professor, mas aí, se eu tiver dificuldade na compreensão da proposta de redação, o que eu posso fazer? A única solução para melhorar esse entendimento da proposta de redação, gente, é vocês começarem ou continuarem a ler. Ler bastante. Então, quando você lê, você desenvolve essa capacidade de aprendizagem, desenvolve essa capacidade de... de... interpretar facilmente as coisas. Beleza? Eu não sei se a Adriana... Adriana, Adriana, eu não sei se você está com dificuldade de mutar o seu microfone, porque está tendo as vozinhas no fundo aí. Ou quer falar? Pronto, Adriana. Mas não tem problema não, viu? Estou reclamando. É porque fica a vozinha aqui, às vezes, aí eu pensando que você quer falar. Então, compreender a proposta de redação, esse é o primeiro passo. Então, a partir do momento que eu compreendo a proposta de redação, tudo vai se ampliar dentro da minha redação. O outro passo importantíssimo é aplicar os conceitos, né? Das várias áreas do conhecimento. Gente, essas várias áreas do conhecimento, vocês, muitas vezes, alguns professores, eu não gosto. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de dizer que os conceitos das várias áreas de conhecimento é só filosofia. É só pensador X. É só, no caso, o filósofo tal. Eu não costumo dizer isso. Eu costumo dizer que os conceitos das áreas, áreas, pode ser qualquer área. Como ele mesmo fala aqui, gente. São várias as áreas. Então, qualquer área está dentro desse conhecimento. Está dentro desses conceitos. Claro que nós nos apegamos aos filósofos, porque é mais cômodo para a gente. Mas isso não impede que eu traga, que eu traga, por exemplo, uma reportagem de um jornal, uma reportagem de uma revista, uma pesquisa de um instituto, um filme, uma série, uma novela. Isso não impede que eu traga essa galera para dentro do meu repertório sociocultural, que é um dos pré-requisitos para que você chegue aqui. Professor, se eu não citar esse repertório sociocultural, você só pode chegar até aqui, até os 120 pontos. Se você não citar. Professor, mas aí se eu citar qualquer repertório, está valendo? Não. Qualquer repertório não está valendo. Se for qualquer repertório, você vai ficar aqui também. Gente, o repertório tem que ser pertinente ao tema. O que é um repertório pertinente ao tema? O repertório pertinente ao tema é aquele repertório que tem a ver com a temática discutida. teve... E isso mudou. Mudou de dois anos para cá. Até então, se você citasse qualquer figura, qualquer figura, qualquer pesquisador, qualquer livro, qualquer cientista, qualquer reportagem, independente de ter a ver ou não com o seu texto, antes, você já chegava aqui. Mas aí eles viram que banalizou. Como eu sempre digo a vocês, o processo de correção de redação do Enem, assim como outros processos, ele vai passando por modificações. Não para prejudicar o aluno, e sim para deixar o exame cada vez mais, digamos assim, justo. Chegar próximo da perfeição, chegar próximo do que realmente a prova do Enem quer. E a prova do Enem quer que você traga esses conceitos das áreas do conhecimento, esses conceitos que vocês trazem do dia a dia de vocês, aprendem no dia a dia de vocês e também aprendem na escola de vocês. Então, o período que você estudou o ensino básico, então você também adquiriu esses conhecimentos. É isso que a prova quer. Então, o repertório não é qualquer repertório. Tem que ser aquele repertório pertinente ao tema. pertinente é ter a ver com o tema. Com pelo menos, gente, pelo menos um elemento, um elemento do recorte temático. Trazendo o do ano passado, que era os estigmas, deixados pelas doenças mentais, então tinha que ter esse repertório que falasse um pouquinho sobre estigma ou pelo menos sobre essa questão das doenças mentais. Então, tinha que estar circulando aí nesse meio. Então, muitas vezes, a gente acha que qualquer repertório vai dar certo e não é assim. Então, segundo ponto para que eu tenha que atingir aqui na minha competência 2. O terceiro ponto, gente, é desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Professor, é fácil? É, é fácil. É só você lembrar daquelas 5 tipologias textuais. Lembra o que a gente falou aqui? Quem me diz aí para mim as 5 tipologias textuais? Estou esperando a participação de vocês. Quais são os 5 tipos de texto? Pode ligar o microfone e falar. Não tem para quem vergonha, não. E aí, gente? Quais seriam os 5 tipos de texto? Quem começa? Cadê meus companheiros? Vala como vocês estão calados. Não, não gosto de vocês assim, não. E aí, gente? Cadê a Dinardo? Cadê a Devaldo? Bora? Péu? É a Dinardo que chegou agora, Bento. E aí, a Dinardo? Me diga aí os 5 tipos de texto aí, a Dinardo. É, descritivo, né? É isso aí. Descritivo, expositivo, dissertativo e injutivo. É mais ou menos assim? É, esses aí sim. Descritivo, dissertativo, injuntivo e faltou apenas o narrativo, né? Então, Maria Herculana colocou aí injuntivo. Pessoal, então são esses tipos textuais. E o que eu quero, o áudio está travando. O meu, Alessandra, está travando, é? Aqui no seu está bom. Você já tem ouvido bom aqui. E aí, gente? É só para Alessandra que está travando. Está de boa, o meu aqui. Está legal o áudio. Está de boa. Alessandra, dê uma olhadinha. Você tem como você sair da aula e voltar? Sai e retorne. Às vezes é só esse... Pronto. Então, Alessandra, dê só uma saídinha e você volta de novo. Às vezes é só... quando você desconecta e conecta novamente, fica ok. Tá bom? Então, eu pensei que era o meu áudio, mas é só para Alessandra. Então, gente, eu tenho que ter o meu texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que desenvolver esse texto? Tenho. Eu tenho que desenvolver esse texto. E eu tenho que respeitar essa estrutura aqui. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Geralmente, são três parágrafos. Geralmente. mas ele pode ser quatro? Pode. Pode ser cinco? Já acho muito para um texto de trinta linhas. Cinco parágrafos. Por quê, professor? Você acha muito para um texto de trinta linhas cinco parágrafos? Porque se você pegar o parágrafo de um texto, no caso, cinco parágrafos dentro de trinta linhas, um desses parágrafos, ele não vai ficar desenvolvido. A ideia não vai ser desenvolvida. Não é porque você não sabe. Não é porque você não sabe. É porque você não tem espaço para desenvolver. Então, aí, a opinião do que a gente sempre vê, produção de texto, gente, quatro parágrafos é o suficiente para você desenvolver um tema. Eu sei que se você quiser falar tudo sobre esse tema, quatro parágrafos são poucos. Trinta linhas são poucas. Mas, o que a gente quer? Um texto que aborde uma temática e que esse texto seja um texto objetivo. Eu não tenho tempo para estar, como a gente diz na gíria da produção de texto, enchendo linguiça. Eu tenho que ir direto, direto ao ponto. Então, para a competência dois, que é uma das mais importantes, se não, se não, a mais importante da produção de texto do Enem é a competência dois. Não que, aí, pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não que as outras competências, elas não sejam importantes. Eu estou dizendo que a competência dois, ela tem um peso maior. Por que que ela tem esse peso maior? Porque, a depender disso aqui, você já pode zerar o seu texto de cara. Se você não compreender a proposta de redação, então, você já pode zerar o seu texto de cara. As demais competências, a competência um, a competência três, a competência quatro, a competência cinco, elas não, elas sozinhas, elas não podem, só um, né, digamos assim, foi um texto ilegível. Ilegível. Não é a questão de ter muitos erros. Até porque um texto, mesmo com muitos erros, ele é corrigido. É descontado, anota lá na competência um, como deve ser descontado. Mas, ele é, ele é corrigido. As demais competências, fora a competência dois, é, eu não tenho como zerar. A competência cinco, se eu desrespeitar os direitos humanos, só zero a competência cinco, não zero a minha redação toda. Mas, se eu não compreender a proposta de redação, gente, eu zero a minha redação. Então, são mil pontos jogados no lixo. E eu não vou ter condições de, de passar em nenhuma universidade. Por quê? Porque, é, espera-se de um aluno de ensino médio que ele produza, possa ser convincente e produzir um texto. Beleza, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu ainda vou me aprofundar um pouquinho mais nessa compreensão. Eu, eu percebi que ainda ficou alguns, alguns, algumas pontas soltas com relação aos tangenciamentos, essas questões aí. Beleza? Eu vou retomar daqui a pouco. Até aí, tudo bem? Vocês estão muito calados, quero que vocês participem. Pergunte. Pronto. Então, vamos participar. Eu quero, eu estou vendo aqui o chat de vocês. Eu posso escrever aí que eu estou vendo, viu? Se não quiser ligar o microfone e falar, pode escrever aí que eu estou vendo aqui no meu, no meu notebook. Beleza? Vou passando. Gente, a competência 2, como eu disse a vocês, né? Que ela tem essa importância. Eu tenho, basicamente, esse tema. Isso aqui, pessoal, a banca me dá. A banca me dá esse tema. Eu votei o assunto, o assunto tratado na minha redação. Então, qual é o assunto? Esse assunto, ele está diretamente ligado ao tema que a banca me deu. Gente, eu tenho que ter um bom entendimento disso aqui. Para quê? Para que eu não chegue à tangência. A tangência, como eu já disse a vocês, é aquele texto que ele não atinge o repertório ou o recorte temático do tema. O recorte temático de quem? Do tema. A melhor maneira, a melhor maneira de você jogar para longe as chances de tangenciar é você, em algum momento, na sua redação, você tentar repetir o tema dentro da sua redação. Ah, professor, mas aí se eu repetir o tema na minha redação, não vai ser considerado cópia? Não. Não vai. O tema, se você repetir na sua redação, não é considerado cópia. Pessoal, mas isso fica para quem tem dificuldade em encontrar o recorte temático. Caso você não tenha essa dificuldade, não precisa repetir o tema. Eu só estou dando o caminho para que diga assim, ó, eu não vou tangenciar o meu texto. Eu não entendi bem o tema, mas eu não vou tangenciar. É só repetir o tema. Beleza, gente? E outra coisa, outra dica que eu vou dar a vocês. A partir do momento que eu repito esse tema aqui, dentro da minha redação, eu já elimino qualquer possibilidade de fuga ao tema. Entendido, gente? Então, eu já elimino qualquer possibilidade de fuga ao tema. Por quê? Porque eu toquei no tema. Eu posso falar de outras coisas, mas se em algum momento do meu texto eu toquei aí no tema, beleza? Está valendo. Eu toquei no tema, eu toquei no recorte temático. Então, deixou de ser fuga ao tema. Agora, venhamos e convenhamos. Digamos que o tema é as questões do preconceito linguístico na sociedade brasileira. Alguém aí saberia falar? Quem saberia, gente? Questões do preconceito ou caminhos para combater o preconceito linguístico na sociedade brasileira. E aí, quem me dá um norte aí? Quem me dá alguma coisa sobre esse tema? Ninguém? Quero vocês. Bora lá? Vou dar dois minutos para vocês pensarem aí. Então, como eu estava dizendo, você fala sobre outra coisa completamente diferente e aleatoriamente você joga o tema dentro do seu texto. Mas o resto do texto tem nada a ver com o tema. Dessa forma, também é considerado fuga. O que não é considerado fuga, gente, é quando você, mesmo não falando diretamente desse tema, diretamente dos assuntos do recorde temático mas você citou o tema. Tá bom? Letícia colocou aqui, olha, uma vez eu vi uma dica de se garantir em não tangenciar, colocando, colocando, auxiliando ou freando o tema. na conclusão. Uma vez eu vi uma dica de se garantir em não tangenciar, colocando, auxiliando ou freando o tema na conclusão. É, é um caminho, é um caminho, é um caminho. Agora sim, por que eu não aconselho, Letícia, lá na conclusão? a conclusão. Gente, a conclusão que está lá na competência 5, ela é bem específica, ela quer que você resolva o problema. E quando você vai resolver o problema, já são tão poucas linhas para você resolver um problema, muitas vezes um problema de uma complexidade tão grande, então você traz para dentro do seu texto, aí eu vou gastar mais linhas com esse tempo. mas se for necessário também, não fica errado você repetir o tema, lá na conclusão, não fica errado fazer isso. Agora, para a estética do texto, quando eu falo em estética é organização, é projeto de texto, porque quando você diz assim, quando você usa esse portanto, que geralmente os alunos usam, o portanto lá no início da conclusão, esse portanto, ele automaticamente retoma tudo o que você falou anteriormente, tudo. Então, portanto, já retoma toda a discussão que eu estava tendo acerca do meu texto, lá, digamos assim, na outra parte, anterior, nos outros parágrafos, tá bom? Mas esse é o caminho. Então, eu tenho que me ficar ligado no assunto, aí o assunto, eu tenho que não tangenciar, que seria tocar no recorte temático. E eu tenho também esse repertório, gente, o repertório, já falei anteriormente para vocês, eu vou chamar a atenção hoje, daqui a pouco, nesse repertório, o que é repertório, o que são considerados repertórios, para a gente quebrar essa mística de que repertório é só citações filosóficas. Também, é também, mas não é só. Há alguns professores que acham que é só isso, bota na cabeça do aluno que é só isso, não vai sair disso aqui, e muitas vezes não é, muitas vezes não é, não é só isso. Tem isso? Também tem. É uma ferramenta a mais. Então, enquanto eu puder prepará-los para usar diferentes repertórios, por que que eu tenho que preparar você para diferentes repertórios? Porque, gente, ainda, vou dizer o ainda, viu, ainda eu não sei qual é o tema. Mas já estou trabalhando nisso, viu, gente? Daqui a pouco sai o tema Deus quiser bem, em primeira mão para vocês. Então, eu ainda não sei qual é o tema. Se eu já soubesse qual era o tema, era muito fácil eu trabalhar isso aqui. Eu só escolhi um repertório que pertencia ao tema. Mas, como eu não sei qual é o tema, eu apenas observo alguns temas e alguns assuntos e a partir daí vou criando possibilidades e essas possibilidades muitas vezes eu acerto. Então, vamos preparar um repertório que eu possa utilizar. Beleza? Henrique colocou que se eu usasse um por fim no fim da conclusão é aconselhável? Como assim, Henrique? Seria iniciando a conclusão por fim o governo incisse isso ou quando você desce o agente o modo meio o detalhamento a ação o efeito terminar o texto terminar o texto como por fim sim, seria no início não é isso, Henrique? Por fim beleza? Seria assim, né? Por fim o governo tem que fazer isso, isso e isso pode você pode agora por que que não é aconselhável? Por que que não é aconselhável esse por fim? porque geralmente eles pedem na competência quatro aqueles operadores argumentativos e o por fim você ele não tem essa função de operador argumentativo claro que você está concluindo o seu texto eu sei que você está concluindo mas a conjunção ela tem digamos assim essa conjunção portanto você faz um resumo total mas se você usar o por fim não vai ah, vou tirar um zero porque obtei o por fim não vai vai depender das outras conjunções dentro do seu texto também beleza? sim, repeti o tema que eu citei é como resolver os problemas Raíssa como resolver os problemas do preconceito linguístico na sociedade brasileira tá aí o tema pra que a gente discuta daqui a pouco eu sei que temos que sair do que gostamos mas é muito bom conseguir encaixar um filme uma série um livro que gostamos como repertório Letícia é é fundamental exatamente o o o repertório ele tem que estar ligado com o que você acompanha por exemplo se você acompanha muito filme eu assisto muitos filmes de todos os gêneros e dentro da minha redação me lembra dentro da minha redação qualquer tema pronto esse do preconceito do 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 estigma na sociedade os estigmas associados as doenças mentais na sociedade brasileira gente quem assiste quem assistiu aquele filme Coringa neste é é teve pelo menos a curiosidade de ver o o teô do filme caia como a luva gente nesse repertório esse repertório caia como a luva nesse tema você poderia citar não só isso tá você poderia citar também então é é como você diz eu vou ter Letícia que ir para para onde eu me sinto mais à vontade se você se sente mais à vontade com filmes séries ou livros ótimo mas eu não posso esquecer e eu não posso abandonar gente o hábito de ver jornal assistir a jornais ler reportagens ler pesquisas ler é é é é situações onde foram feitas pesquisas foram estudadas algumas coisas assim eu não posso perder de vista isso também por quê? porque vai que não tô jogando praga viu Letícia longe de mim jogar praga mas vai que esse tema que você pegou não é um tema que você ah eu não lembro nem de uma série que eu assisti que tenha isso não ou um filme sei lá ou um livro não sei não tem não vem na minha mente ah mas eu vi essa reportagem sobre isso lá lá no jornal beleza? o filme traz muitos fatos além da origem do vilão exatamente você tá falando do Coringa né Val isso pronto exatamente e ali quem realmente é porque existem vou até perguntar a vocês existem dois públicos e assistem a filmes vocês vão me dizer em qual vocês se encaixam tem aquelas pessoas que assistem o filme só por assistir e tem aquelas pessoas que assistem ao filme e eles compreendem tudo que o filme quis passar porque querendo ou não todo filme ele tem uma mensagem a mais vou usar aqui um linguajar bem da mais besta possível a uma mensagem um tanto quanto é é importantíssima vocês pertencem a que público desses a que público desses telespectadores aos que assistem só por diversão não eu vou assistir um filme aqui quando termina o filme o que eu perguntei é um filme tratado de que? não sei não era bala chute sei o que eu tô nesse último time aí que você falou é de nada que eu perguntei o filme não era foi muita bala chute é morte santo pronto mas tratava de que? não sei não foi isso aí pronto é de nada que já se encaixa nesse segundo Henrique disse na segunda opção tamo junto Maria disse aí que é compreendo a mensagem pronto gente mas eu sei que tem esses dois mas eu vou pedir tanto a Ednard quanto a Henrique né que se se expressaram aí com relação a não tô nem aí por por conteúdo eu quero saber o que tá acontecendo se é muito chute se é muita bala quem gosta né mas rapaz eu tô eu tô entre os dois tem filme que eu gosto de assistir pela diversão mas também procuro entender entender agora que tem alguns eu faço que nem ele não falou chegam pra mim perguntar teve luto não sei o que sei não teve isso aqui não mas eu entendo tem aqueles filmes até porque tem alguns por exemplo o filme de comédia filme de comédia você vai pelo menos aí é meu ponto de vista eu vou assistir pra rir não é não você não vai assistir o filme de comédia pra dar aquelas gargalhadas não pelo menos é o que a gente espera de um filme de comédia se bem que filme de comédia ele é muito muitas vezes não atende a expectativa que a gente espera né a expectativa você cria uma expectativa naquele filme só que quando você assiste não é tudo aquilo mas é pra isso que serve mas tem alguns filmes que você tem um enredo por exemplo esse do Coringa tem um enredo por trás tem um problema social tem uma situação que muitas pessoas vivem e não tem essa oportunidade de falar sei lá de expressar externar tem muitas pessoas assim outro é ou me esqueço agora passou batido não não sei talvez até vocês já tenham assistido aí é aquele do menino do menino que ele tem ele tem problema é é na face dele ele usa um capacete como é o nome vocês vocês lembram aí ele vai pra escola de capacete ele tem vergonha da aparência dele é o extraordinário extraordinário tá aí já botaram aí extraordinário por exemplo gente aquele filme ali é uma lição de moral gente quem tiver a oportunidade de assistir assista você não vai perder tempo não ali não é filme pra perder tempo não ali é filme pra que você assista e compreenda a mensagem Maria já botou botou aí que o livro é perfeito gente o diário de Anne Frank vocês conhecem é Raíssa colocou aqui só ver o que a Raíssa colocou aqui é acho que foi Jeff colocou aqui o caso ele depende depende do do filme né Jeff Raíssa colocou o atrito entre as diversidades culturais podem ser uma tese para esse tema do preconceito linguístico o atrito entre as diversidades culturais pode sim pode sim Raíssa pode sim pode ser sim deixa eu colocar aqui tenho que assistir que achei muito bom é refletir muito refletir muito o nome é todos somos iguais muito bom também o livro é perfeito até eu disse que sim conheço Henrique disse não não fico ligado raramente assisto filmes prefiro as séries e tem que ser as clássicas contando que contado que seja baseado em fatos reais pronto são preferências mas temos filmes bons aí que entram nessa galeria só retomando o preconceito linguístico quem aí tem alguma coisa para falar sobre o preconceito linguístico e aí o que vocês me dizem Raíssa já colocou aqui perguntou se as diversidades culturais podem ser uma tese com relação a esse tema do preconceito linguístico e aí o que vocês me dizem quero a participação de vocês vamos lá vocês são tão falantes pode ligar o microfone é Dinardo Abigail Henrique Valter vamos lá gente quero ouvi-los tem alguma dúvida sobre esse tema diga Roberta a Roberta é desenrolada boa noite Ben boa noite Roberta a minha dúvida é em relação a questão de citação de filmes eu queria saber se na redação do Enem eu posso citar filmes infantis tipo assim eu sei que que são né ficção mas muitos trazem fazem uma analogia ao que a gente vive na realidade eu queria saber se pode ou se tem algum problema não tem nenhum problema se estiver de acordo com a temática pode citar até porque Roberta se você pegar como você disse aí tem esse medo de ser infantil ser aquela coisa fictícia não é assim mas se você parar pra pensar todo filme toda série ela é fictícia ah mas tem casos e casos é aquelas séries que são baseadas em fatos reais e tudo mas tem uma parte fictícia não tem nenhum problema viu Roberta pode citar sem nenhum problema beleza se estiver de acordo com o seu tema claro com a sua tese colonização brasileira como repertório a colonização brasileira como repertório nesse tema não é raíça se pode ser usada no caso do preconceito linguístico não é isso vamos aqui vamos primeiro primeiro passo vamos entender o que seria o preconceito o que vocês entendem por preconceito linguístico e aí o que vocês me dizem o que vocês entendem por preconceito linguístico a sociedade pode ter um senso e o respeito para com o próximo acostumando-se com as diferenças entre todos Lenara colocou aí e aí gente o que vocês entendem por preconceito linguístico é questão da aversão com índio e tal pode ser diferente pronto gente eu vou entrar aqui na questão do preconceito preconceito todo mundo sabe o que é preconceito é você criticar alguém desfazer de alguém praticar ato discriminatório com alguém mas quando eu falo preconceito linguístico é quando as pessoas elas são elas são preconceituosas com a forma como você fala por exemplo então é um preconceito linguístico aquelas pessoas que elas são elas têm a aversão ou preconceito mesmo com algumas linguagens com algumas algumas variedades de alguns locais por exemplo tá aí Henrique colocou aí Ednardo Eduardo quando o nordestino chega em São Paulo surge um preconceito linguístico já nesse assunto aí diga aí Ednardo pronto nessa questão aí ele citou aí da questão do nordestino chegar em São Paulo eu já trabalhei em São Paulo então eu vivenciei essa cena lá sabe porque tem pessoas lá que não não só lá mas em diversas partes do mundo né que não respeitam meus amiguinhos tinha os caras lá ficavam rindo velho da forma que eu falava ficavam rindo de mim entendeu aí eu procurava pode falar pode falar eu procurava entender o real motivo né aí eu só ficava rindo eles falavam que era engraçado entendeu pronto eles têm como uma uma como uma piada exatamente é como uma piada diga aí Roberta pode externar o seu pra gente no meu caso eu não viajei pra nenhum canto fora mas foi um grupo de whatsapp nesse grupo tinham várias pessoas de diferentes lugares do Brasil e aí eu mandei um áudio falando que tem outra amiga minha a gente tava se comunicando apesar de ser um grupo a gente nós já estávamos falando e aí uma menina começou a rir e eu lembro que foi muito constrangedor a minha amiga ela não entendeu na hora mas aí depois eu expliquei a ela que ela tava rindo tava imitando o jeito da gente falar e rindo pronto é a Roberta colocou aí essa palavra esse esse é esse pedacinho que você colocou na sua frase aí infelizmente gente infelizmente acontece tá aí dois 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 dos nossos colegas que citaram aí que foram foram vítimas né e como Roberta disse é algo desagradável é algo desagradável eu eu já fui eu já já fui digamos assim parece cômico viu parece cômico algumas pessoas eu já sofri esse preconceito com olha olha nada contra viu não sei se tem alguém daí pessoal tem alguém de Felipe Guerra aí tem raiva de mim não viu que eu vou falar mas eu vou pronto uma pessoa de Felipe Guerra especificamente uma aluna daí ela ela riu da minha cara assim de boa de como eu falar vixe é engraçado como você fala não sei o que só que pra mim eu não tenho nenhum problema eu não tenho nenhum problema de você dizer assim ah Beto você é nordestino você fala arrastado fala cantando não sei o que eu não tenho nenhum problema agora respeito e entendo as pessoas que se sentem ofendidas eu não tenho nenhum problema eu só eu só olhei pra ela e disse assim você é de onde ela disse Felipe Guerra disse tem uma coisa é distante viu de Apodi Felipe Guerra pronto matei o que ela tinha de mais precioso que ela achava que era de uma capital muito distante de Apodi porque venhamos e convenhamos gente não tem essa diferença das pessoas de Apodi de um modo de falar com as pessoas de Felipe Guerra não tem não tem aí eu pra complementar eu ainda disse assim grava um áudio e escute melhor faça assim ó bote as mãos na frente das orelhas e fale que você tem real noção de como é a sua voz deixou de falar comigo viu essa menina isso foi do tempo da faculdade mas deixou de falar comigo mas é essa história né não tem essa história pra mim não tenho nada contra quem é ora se eu me importo se você acha meu jeito bonito de falar se não acha tô nem aí mas respeito é realmente é desagradável é eu não tenho nada não tenho você olhou pra mim e disse assim vixe como é diferente você fala aí eu vou e volto pra ele igualmente pronto mas estamos aí é algo é algo triste infelizmente acontece antes eu só vim aqui passar dar uma passada aqui nas mensagens que eu gostei agora tô gostando vocês estão entrando no assunto com força é quando eu falo aqui no RN todo mundo riu também Vitória tu é de onde Vitória pelo amor de Deus eu sofro bastante pela maneira que falo Raimundo depois tem pra que sofrer não viu era melhor ter ficado calado acontece acontece a ganhadora do BBB Juliette sofreu bastante preconceito sobre ser nordestino também já é uma baboseira né deu na cara dela com certeza Felipe Guerrellon né gente quando abreviu a letra O ou A antes do nome boatos que o povo de Apodi falam cantando é boatos mesmo viu eu falo cantando vocês acham que eu falo cantando vocês acham que eu falo cantando o que vocês me dizem e aí vocês acham que eu falo eu falo essa cantoria toda só zoar dentro mas cantando não peraí né é o importante é lembrar que esse preconceito linguístico se dá também por pessoas de diferentes épocas exatamente e outra coisa se dá dentro da própria região quando você não é aceitável mas quando você tem um nordestino que é digamos assim é discriminado lá em São Paulo discriminado lá no Rio Grande do Sul discriminado em Brasília discriminado no Rio de Janeiro beleza mas quando você é discriminado dentro do seu próprio estado dentro do seu próprio da sua própria região o nordeste indiscriminado dentro do próprio nordeste porque fala cantando é de lascar é por causa de chorar eu não acho e aí Vitória você é de onde mulher você não me respondeu ela podia ter ido e dormir isso aí ai Letícia pense que você fala quase recitando a poesia que coisa maravilhosa gente mas é isso esse preconceito linguístico ele existe está aí e nós temos temos que combatê-lo um 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 grande sábio ele disse que o verdadeiro falante da língua portuguesa o cara que realmente sabe falar a língua portuguesa é aquele cara que conhece as variedades da língua portuguesa e sabe aplicá-las em diferentes situações esse sim é um verdadeiro falante da língua portuguesa não é aquele cara que só fala formalmente 100% durante toda a sua vida ou aquele cara que fala informalmente durante toda a sua vida gente tem que haver esse meio termo claro que eu não vou cobrar isso das pessoas mais velhas por que que eu não vou cobrar gente essa galera não teve condições de estudar não gente eu não vou cobrar eu não vou cobrar gente um um repertório linguístico do meu pai que ele só estudou até a segunda série eu não vou recobrar dele tá entendendo então eu tenho você tem que ter em mente aí me diga uma coisa aí gente imagina aí você passa a sua vida toda estudando se forma em letras conhece todas as palavras da língua portuguesa eu tô exagerando viu conhecer todas ninguém conhece mas tô exagerando aqui usando essa figura de linguagem que me é permitido conhece muitas palavras da língua portuguesa o dicionário você conhece de cabeça pra baixo de trás pra frente da frente pra trás e você vai pra o meio de uma população rural que não teve condições de estudar não só rural né tem zona urbana também e você não tem como se comunicar com esse povo de que adiantou seu estudo todinho adiantou? não então gente sejam maleáveis na hora de se usar a linguagem culta utilizem na hora de trazer a linguagem mais informal utilizem tá aí Teo cadê Teo Teo deu oi aí Teo Teo foi meu aluno durante muito tempo e ele sabe sim está aí pra não deixar eu mentir porque nossa 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 amizade em um momento fora de sala de aula a linguagem cai completamente tô mentindo então cai drasticamente sai do do patamar de professor e cai para o patamar do dia a dia diga aí Jefinho ia falar de mim era biscovarde tô escutando é é é de nada tô só dizendo o que o Henrique colocou aqui diga Jefinho seu microfone não tá prestando não eu eu ouvi ele dizendo é de nada o que? eu ouvi ele dizendo é de nada eu também escuta aí ó aí Henrique colocou ele tá perturbado se a se até a gente tira onda com a cara dos colegas imagina os de fora felizmente acontece é aí ó até eu já não tô aí que você tá falando a verdade só sim gente eu gosto de bater um vôleizinho e e você não vai pensar que quando eu estou jogando com os meus colegas vai ter esse esse respeito todo por obsequio por favor passe a bola é palavrão é nome feio é todo jeito gente é é esse repertório ele simplesmente ele vai se adequar à situação é Valter colocou não me importo mas de ser chato é ninguém gosta que fiquem tirando onda por causa da maneira como você como falamos exatamente Valter concordo exatamente com você em alguns casos são os próprios professores que ignoram os problemas dos alunos então pronto Raimundo é Raimundo que está falando mesmo pra mim não não confundir vou chamar a atenção pra esse ponto aí Raimundo daqui a pouco eu chamo eu falo pronto Raimundo chamo já a atenção pra esse ponto aí só um momentinho acho que é porque pode dizer não não pode continuar porque tão dizendo que minha mão tá levantada eu não tô vendo nada levantado sim é porque sua mãozinha tá levantada aí mas você levantou naquela hora pra falar é Dinardo levanta a mão é Dinardo não abaixa a mão homem sai com essa mão levantada tem nada não pode deixar a mão essa sala tem um problema com essa mão peraí a Alessandra colocou em um grupo de whatsapp o indivíduo lá do sudeste começou junto com os amigos de lá a zoar os nordestinos que estavam no grupo além de zoarem o jeito que falávamos ainda diziam que aqui não tinha água aí você Alessandra perdeu uma grande oportunidade de dar um bra na cara dele era pra ter dito assim amigo procura aí no mapa se é que você consegue achar sua inteligência dá pra isso procura aí no mapa a cidade de Apodi aqui nós tomamos banho com água mineral amigo dê um bra na cara dessas pessoas olha quando vem falar daqui eu digo logo como é você compra água pra tomar eu tomo banho com água mineral lava a calçada com água mineral e aí já se cala já morre já tem raiva eu sempre tive problemas com a mão me conhece a mão você tem problema o Jordan colocou aí a mão de Adinado já tá ficando cansado vamos vamos tirar a onda com a mão mesmo mandaram um gráfico mostrando isso poderia citar xenofobia de uma forma na redação pode sim dependendo do do tema gráfico sim vou falar aqui o que Raimundo colocou que eu achei bem pertinente Raimundo colocou assim em alguns casos são os próprios professores que ignoram os problemas dos alunos pronto Raimundo chegou onde eu queria aí é onde tá o problema Raimundo isso não é papel de professor fazer pelo contrário nós temos que respeitar todas as diferenças todas concordando ou não com elas a gente tem que respeitar todas as diferenças pode falar Raimundo mas eu digo assim bem uma questão que a maioria das vezes é os próprios professores que ignoram mas é no sentido de o problema da forma que o aluno fala na dicção pronto eu entendo eu sofri bastante com alguns professores meus de língua portuguesa pela forma que eu falava porque eu admito eu tenho um problema na dicção algumas palavras eu falo tranquilo mas já outras é bastante difícil de eu falar e escrever pronto eu tenho um problema também eu não sei se vocês já perceberam mas eu tenho um problema de dicção principalmente com palavras com R quando ela está no meio da palavra muitas vezes às vezes ele não sai para que ele saia eu tenho falar bem pausadamente por exemplo parágrafo se eu falar ele rapidamente não sai vai sair parágrafo vai sair algo diferente da palavra não vai sair os R bem bem colocados mas eu entendo também viu Raimundo essa questão aí de muitas vezes o professor não ter essa sensibilidade de observar os problemas e tentar corrigi-los eu sei que para benedicção não tem professor no mundo que corrija para benedicção é corrigir quando a gente está começando o que? a falar que aí se tem esse diagnóstico e vai para fonoaudiólogo dióloga fonoaudióloga e começa a trabalhar isso eu vou ser sincero com você Raimundo eu vim conhecer um saber que existia uma pessoa especialista ensinar as pessoas falarem depois de vem aí como é que eu ia para o fono falar alguma coisa pelo amor de Deus minha família não sabe nem que isso existia é eu também erre sempre dando trabalho opa Vitória sabe aí não só sou eu então a letra S a Dinara disse que a letra S então tem esses problemas gente muitas vezes aí tem a questão da dicção quando falo palavras com S é como se minha língua estivesse presa acontece falar sim com S presa dentro dos dentes mas acontece também simplesmente assim é muito isso é muito da forma como a língua eu não sei se vocês já pararam aí para pensar mas quando você está falando a sua língua não para isso não para porque eu tenho palavras que por exemplo a palavra dente dente a língua vai ter que entrar entre os dentes aí ela volta e bate atrás dos dentes quando você vai pronunciar a palavra dente então aquelas situações que a língua ela vai tem aqui são as palavras é Vitória a sua a sua língua não presta não está quebrada aí sua língua está com defeito vamos ajeitar ela aí mas tem aquelas palavras que você pronuncia com a língua entre os dentes tem aquelas palavras que você pronuncia com a língua batendo lá no céu da boca na parte de baixo atrás dos dentes então sempre vai ter isso aí pronto bate também e querendo ou não viu gente querendo ou não é baseado nisso aí que nós sabemos quem são vogais e quem são consoantes é baseado no movimento da língua que nós sabemos quem é quem pode olhar as consoantes elas tem sempre a interrupção da passagem do ar seja de alguma forma já as vogais não vai voltando aqui então gente o tema foi puxado aí o preconceito linguístico vocês planaram aí o que vocês realmente sentiram alguns já sentiram na pele outros trouxeram novidades mas como vocês já disseram é algo presente e está sim é afeta sim muitas pessoas como acho que foi não sei se foi Raimundo ou foi ou foi Valton não me importa mas que é chato é com certeza é muito chato tem palavras em inglês que é assim agora você pegou pesado viu Vitória não fala um negócio de inglês perto de mim não meu inglês é bem pouquinho viu ainda arranho ainda hablo um espanhol poquito hablo espanhol poquito hablo não passo fome viu se me soltar lá pelos pais que falam em espanhol ainda consigo achar o caminho de casa então essa dois olha Henrique também disse que habla poquito espanhol eu que fui testar se minha língua estava mexendo eita eu morro de fome no inglês viu se for no inglês eu morro de fome você nem pedir comer a não ser eu acabei entendendo eu não sei mas vou pedir comer inglês eu estou morto não sei nem para onde é claro rapaz depois de quase 5 anos estudando o Vertubi e e um pouquinho de de inglês um mais mais avançado agora no no ensino médio eu estou começando a entender algumas palavras agora e pouca meu inglês é muito pouco meu inglês é só o do dia a dia porque a gente vê muitas vezes na linguagem do computador um feedback um online nessas linguagenzinhas que é mais simples um hot dog por exemplo mas nada 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 além disso beleza vou passar aqui gente tema tipologia textual e repertório como eu disse a vocês nós vamos bater muito nessa competência 2 porque das redações que eu corrigi ainda encontrei alguns problemas nessa tal da competência 2 mas nós vamos resolver se Deus quiser vamos sair daqui com é com uma redação muito perfeita pessoal tangenciamento versus abordagem completa como eu falei para vocês o tangenciamento ou a redação para ser tangenciada ela não aborda completamente o tema concordam o que é abordar completamente o tema é aquele recorte temático que eu já falei para vocês que toda redação tem um recorte temático o que é isso você está botando em inglês pelo amor de Deus ou não não sei o que é isso vamos voltar aqui para as línguas portuguesas então então o tangenciamento é a não abordagem completa do tema quando você tem abordagem completa do tema ou da do recorte temático está está valendo ele está mentindo viu Letícia está mentindo muito muita mentira mentira forte ferrenha esse menino ele está ele está ele está doido é inveja é inveja já senti isso aí quando as pessoas me chamam de fé porque tem inveja da minha beleza mas gente desculpe viu Deus quando faz as pessoas elas fazem belas e fazem igual essas pessoas que tem inveja de mim tá bom mas é assim mesmo nada contra viu preocupa não viu é aquela história eu não sei meus pais sempre diziam assim toda panela velha encontra uma tampa então nada contra viu gente eu sei Roberto você está pensando que eu estou me estressando com isso então gente o tangenciamento abordagem completa ele perguntou como eu estava bem estou bem com fome mas estou bem vou falar aí no confome é o pessoal de Riacho aí já merendaram que é merenda hoje aí é sopa ô uma sopinha aí com pão tem pão tem menino Raimundo mandou uma foto não sei porque não sei porque essa sopa só tem aliás só tem merenda quando eu não vou porque assim se combina se você nunca veio pra cá primeiramente eu não sei eu não sei se vocês concordam mas sopa só presta com limão e com bolacha creme crack dentro não é não concordo concordo é bom demais mas vamos minha produtora hein as bolachas eu não como em casa não o caba assim ó desmancha dentro da sopa fica bem gostosinho valeu Vitória Vitória é minha sopa é bom Vitória qualquer coisa tem que ser em 5 pratos mas está minha fome é dinário mas merenda lá tem todo dia viu você está perdendo a partir da manhã eu começo aí Roberto eu disse que não gosta muito de sopa mas uma sopinha com limão é bom demais a verdade é isso eu ia só para merendar valeu Roberto você sabe o que é bom mesmo parabéns é bom além de além de de trazer a questão da da vitamina C né que o limão traz ainda tem a sopa que não é gostoso pessoal o tipo né é presença né ou ausência das três partes do texto quais são as três partes do texto dissertativo argumentativo gente quem disse para mim aí está escrito aí na tela introdução desenvolvimento e conclusão introdução desenvolvimento e conclusão também conhecido como argumentação gente é se dentro do seu texto dentro da sua redação faltou pelo menos uma dessas três partes aqui você não passará de 80 pontos não passará você vai ficar daqui para baixo então tem que ter as três partes nem que seja só um parágrafo aqui só um parágrafo aqui e só um parágrafo aqui mas tem que ter as três partes o meu texto tem que ter introdução desenvolvimento ou argumentação e conclusão então a o tipo textual que é o dissertativo argumentativo ele requer essas três partes quando essas três partes elas por algum momento faltam são 80 pontos beleza vamos adiante repertório gente os repertórios eles podem sair dos textos motivadores ou não aí eu vou perguntar a vocês o que vocês acham um repertório bom é um repertório que saiu dos textos motivadores ou um repertório que não saiu dos textos motivadores o que vocês me dizem e aí vou perguntar de novo um repertório bom é aquele que saiu dos textos motivadores ou aquele que não saiu dos textos motivadores a Alessandra já colocou aí que melhor o que não saiu quem tá com a Alessandra cadê a Alessandra Alessandra fala aí comigo Alessandra não não no chat clica seu microfone aí tô aqui cadê você fala aí de novo aqui pronto e Alessandra não sei porque quando eu vejo seu nome eu só me lembro daquela menina que canta aquela música agora eu esqueci a musiquinha deixa eu lembrar aqui a letra da música pra você dizer aquela festa na roça é assim segura minha mão que você roda pra mim só porque tem esse brisa aí sabe que a brisa está aí eu só lembro de quando eu vejo seu nome já me vem na cabeça essa música acredita eu só até cantou meu filho você vai por fora eu tenho outras como diz a história eu tenho outros outros dons além de dar aula gente você dança assim comigo vem de ladinho que eu te ensino vai lá comigo pra valer só eu e você aí você quer tá depois eu eu dou uma palha pra vocês mas brincadeiras à parte Alessandra que me faz lembrar a música só pelo pelo sobrenome aí viu Alessandra eu não sei se chamam você de Alessandra ou de brisa só Alessandra mesmo tá vendo aí a Vitória sabe reconhecer as minhas as minhas qualidades valeu Vitória sou cantor também canto bem né sou bem afinadinho tem um negócio aqui bem é Henrique colocou aí os textos estão para nos motivar agora tem que depender do nosso conhecimento gente como colocou lá em cima né o repertório bom é aquele que não sai como Alessandra colocou e a Maria colocou que não sai dos textos motivadores professor mas aí se meu repertório for baseado nos textos motivadores você não vai sair do 120 não vai sair é Alessandra disse que só o pai dela é só o pai dela que chama ela de Alessandra vala-me Deus após diga após chamar-se de brisa também acho bem interessante esse nome brisa start não é o start é brisa torres vem mais uns 5 10 minutinhos tá bom olha aí Jeff bailar comigo pra valer só eu não importa é isso bora roxaca só falta bateria aí imagine isso numa aula presencial dançando todo mundo dançando comigo mas menino será estou me vendo nessa situação eu ia filmar um pra deixar o privado pra não tivesse isso tá aí Jeff é uma boa ideia você nos aulões aí você eleger aí uns temas pra gente ir de acordo com o tema beleza vamos pensar vamos amadurecer a ideia vamos ajeitar vamos amadurecer a ideia né então brisa achei lindo esse nome os textos motivadores eles estão ali pra nos motivar e se o meu repertório é baseado no texto motivador ele só vai chegar aqui ó então de preferência o repertório que não seja baseado no texto motivador outra coisa que é importante tem que estar associado a pelo menos vou até destacar aqui a pelo menos um elemento de quem? do tema o meu texto o meu repertório tem que estar associado a pelo menos um elemento do tema ou do assunto aí vou voltar a história do preconceito linguístico gente preconceito linguístico se eu fosse utilizar o repertório teria que estar associado a pelo menos o preconceito no geral e eu trazia para o preconceito linguístico ou a questão da linguagem os preconceitos que a língua a linguagem ela sofre essas diferenças de linguagem gente é o sonho de qualquer estudante pegar um tema desse não é não um tema sobre as variações linguísticas sobre o preconceito linguístico gente seria a coisa mais fácil do mundo se falar falar das variações linguísticas falar das diferentes regiões falar das variações temporais regionais variações de registro variações situadas na gente estava cheio mas como eu disse é de nada obrigado quando eu gravar o meu primeiro CD você vai ser convidado a comprar o primeiro CD então tem que estar pelo menos a um elemento do tema ou do assunto não adianta gente eu estou um repertório lindo maravilhoso fui buscar lá na filosofia um repertório lindo maravilhoso mas não tem nada a ver com o meu tema então não vai dar certo e por último isso aqui vocês gravam uso improdutivo e o uso produtivo professor vai explicar vou o que seria uso improdutivo por exemplo quando você cita o repertório mas você não faz esse nexo com o seu texto então você não usou produtivamente você apenas citou revista veja trouxe a reportagem onde 70% dos brasileiros já sofreram ou sofrem com preconceito linguístico pronto parei aí já comecei outra coisa gente não não é bem assim então o repertório para que serve o repertório para que ele seja de uso produtivo ele tem que estar associado a tudo que eu venho falando aí entra as questões que acho não sei quem foi que falou dos ciúmes aí hein dos ciúmes infantis quem foi que falou levanta a mão aí ou diga um oi aí vale já saiu Roberta pronto Roberta falou dos ciúmes infantis gente para que você use produtivamente Roberta aí você cita o filme ou cita a situação retratada no filme aí vocês usam o que analogamente trazendo para a realidade fazendo um parâmetro fazendo uma comparação com a realidade aí você está vendo você está usando produtivamente então você está mostrando que aquele filme que você citou você vai usar produtivamente entendido gente até aí o que vocês me dizem posso passar vamos adiante eu vou só terminar essa daqui para a gente parar por hoje beleza ó repertório textos motivadores não legitimado e legitimado vamos lá baseado nos textos motivadores né muitos trechos de cópia eu só vou até o nível 2 nível 2 lembrando que é 80 pontos baseado nos textos motivadores 120 pontos repertório não legitimado ou seja você traz algo que não tem nada a ver com tem a ver com seu assunto mas não é legitimado digamos que você citou o seu vizinho que de legitimado não tem nada apenas 120 pontos legitimado e não pertinente ao tema o que é isso é um repertório legitimado repertório que foi uma pesquisa foi um livro foi um filme uma obra de arte uma reportagem mas não tem nada a ver com o seu tema então ele não é legitimado ele é desculpa ele é legitimado e não pertinente ao tema nesse caso aqui não pertinente ao tema então ele é legitimado mas não pertence ao tema 120 pertence ao tema mas com uso improdutivo você vai aqui por 160 então é legitimado e pertinente ao tema ou seja é uma pesquisa que foi desenvolvida que você viu que tem a ver com o seu tema mas aí faz aquela história que eu disse apenas citou não trouxe ele para discussão então apenas pertinente ao tema sem uso improdutivo e para nível 5 ele tem que ser ele tem primeiro tem que ser legitimado pertinente ao tema e com uso produtivo aí você atinge 200 pontos na competência no nível 5 da competência 2 o que é o repertório legitimado biologia química física sociologia literatura língua portuguesa filosofia arte filme série música teatro tudo legitimado o que é pertinente ao tema tem a ver com o tema que você está discutindo o tema da redação e uso produtivo quando você engaja esse comentário esse repertório dentro da sua discussão entendido gente deixa eu só ver aqui o próximo pronto aqui para a próxima aula eu vou dar para vocês o repertório legitimado o que seria repertório legitimado para não confundir mais né no avançar o horário que o jefim falou aí para a gente pessoal espero ter contribuído gostaram como foi a aula entenderam a comunicação foi ok o que vocês me dizem espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês estou aqui para o que deve é daqui a pouco sai o novo tema não deixem de fazer a redação façam aproveite o final de semana eu sei que é bom né estão começando a sair agora ir para para as noitadas de sábado de domingo mas vamos tirar um tempinho para que a gente faça as nossas obrigações né e se sair com todo aquele aquele cuidado viu galera valeu muito obrigado Maria muito obrigado do Alessandro Alessandro Brisa Valton Gabriela do Alessandro Brisa